Música 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 Prant prant ko joda hai Her sarhad ko toda hai Música Prant prant ko joda hai Her sarhad ko toda hai Piyara hai Her mazhab ka En maat hai Hem sab ka En maat 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pront pront co joda é, her sarhadco tora é Pront pront co joda é, her sarhadco tora é Ciará é, her mazhab cá, en maat é, hum sáb cá En maat, en maat, en maat, en maat, hum sáb cá Arjaan bhik shor macha, eek naya idihaz racha Ciará é, her sarhadá é, ah, en maat, hum sáb cá En maat, en maat, en maat, hum sáb cá Garibóng ki tukdíroon ko, badla hai tasbíroon ko Khushyóng ki ye subha hai, en maat, hum sáb cá En maat, en maat, en maat, hum sáb cá Har eek dill me rehta é, sáns sáns me rehta é, ah, hum sáb cá Undo en maat, hum sáb cá Hindustan ki shan hai ye Mishtha ki pesechan hai ye Durianai pasari M-mart bani di M-mart, 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 here sonho A CIDADE NO BRASIL